Alô galera da rádio, 100% jogos, de sinuca na mesa, Nivaldo Sobradinho versus Luiz Má de Mato Grosso, torneio de jogo de bolinho, quem chega 3, vitórias, primeira avança para a próxima fase do torneio, 0x0, primeira partida em andamento. Catrina passando aí. Torneio de jogo de bolinho aqui em Campinápolis, Mato Grosso, janeiro de 2018, primeiro torneio de sinuca da rádio mais top do Brasil no ano 2018. Ariel inflamando o Baiano-Catrina. Eu acho que os dois tem talento. Claro. Essa discussão, eu acho que é uma discussão, quem vai ganhar é nós. É verdade, verdade. Se acontecer o jogo, vai ser um nível morrido. Verdade. Quem vai ganhar é quem vai assistir. Verdade, Wilson Pastor. Verdade. Jogo tentando formar entre Ariel e Catrina. Wilson Pastor deu ali a sua palavra. 0x0. 1x0, Luiz Mar de Mato Grosso para cima do Nivaldo Sobradinho no torneio de Chico de Bolinho. Aqui em Campinápolis, Mato Grosso, janeiro de 2018. Quem chega a três, vitórias primeiro, avança para a próxima fase e elimina o outro. Quase deu branca de Nivaldo Sobradinho. Jogue their dessa! A gente tá com reduzida quando Systems altosvo chegam lá. Quase deu branca de Nivaldo Sobradinho. Igon! Quase deu. Amorada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Avança para a próxima fase Nivaldo Sobradinho Conhecido já do público Da sinuca brasileira Da Rádio 100% Jogos Sinuca Um dos taques mais fortes Do Brasil no mesão Enfrentando aqui Nosso amigo Luiz Má de Mato Grosso Avança para a próxima fase Avança para a próxima fase Sinuca muito caideira Caçapas grandes Cai muita bola 2x1 para o Luiz Má Em cima do Nivaldo Sobradinho Avança para a próxima fase Avança para a próxima fase Campinápolis Mato Grosso A Mega Festa da Sinuca 2018 Passou Luiz Má Tamo Juntos Tchau 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 Tchau